Que, tipo assim, eu falava assim, não, eu quero másculo isso e aquilo. Não, eu também, eu comecei a malhar muito novo, exatamente por causa disso, assim. Fui tentando podar, o máximo de feminino, qualquer coisa que desmanhecava. Eu era uma criança que tinha um cabelo muito comprido, assim, quando era novinho, amigo. Eu tinha um cabelo na barriga, fazia prancha, assim, com, sei lá, quarta série. Confundia, perguntava pra minha mãe, ai, que linda tua filha, nananã. A sorte também, meus pais sempre foram muito abertos também. Sei lá, desde pequeno, já fui me podando e tentando, sei lá, ser mais masculino. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou apaixonado no Doug, porque quando eu conheci teu Instagram, é muito curioso, eu ia usar a palavra engraçado, mas não é engraçado porque não tem graça, mas é curioso, é tipo, não sei explicar um negócio assim, ó. Eu venho me conhecendo muito nesses últimos tempos. Todo dia de manhã, o Doug, quando eu acordo, eu converso com a Alessandra, uma amiga minha, a gente fica todo dia de manhã conversando, tipo assim. E aí a gente conversa muito. E aí eu tava contando pra ela, minha terapeuta, e eu também tô me entendendo. Eu estou me conhecendo muito agora, porque eu acho que a vida inteira eu me privei... Eu acho, não, tenho certeza que a vida inteira eu me privei de ser quem eu realmente sou. Não, em todos nós, assim, né? LGBT, a gente sempre passa por isso. Exatamente. Essa foda. E aí eu acho que cada um... Às vezes eu olho pra trás, eu falo assim, cara, por que que eu não fui livre, digamos assim? Por que que eu não fui quem eu sou há muito tempo antes? Eu tenho sido tão mais fácil e prazerosa a minha vida. Só que eu também não posso ficar me cobrando, porque eu não tinha talvez a maturidade que eu tenho hoje. Eu acho que a gente precisa de certas maturidades, assim. E aí hoje eu ando livre de várias coisas, até mesmo... Eu percebi muito essa transição. Até mesmo de pensamentos. Isso tudo me causa, daí tudo do ano passado. No final do ano passado eu tive uma depressão super forte, aconteceu umas coisas comigo, falei umas coisas erradas. Aí eu comecei, eu parei pra pensar, eu falei, cara, mas assim, eu não sou essa pessoa. E o que que eu tô me tornando, o que que eu tô fazendo? Sabe quando você coloca a tua vida no balanço? Você fala assim, vamos jogar esse jogo, o que que tá acontecendo comigo? Eu comecei a ver todas as coisas e eu comecei a tirar minhas máscaras. Falar assim, vamos ser mais livres, vamos ser quem você realmente é, não sei o que lá. E aí hoje eu uso cropped, eu uso shots, eu uso aquilo. E aos poucos, né, amigo, você vai experimentando coisas, assim. Não é uma coisa do dia pra noite, você já vai sair toda de micro, sai, como a gente tava falando. De micro, sai topzinhos e vai se jogar, né? Você vai se conhecendo. Você vai fazendo coisas ao dia, você vai testando, experimentando. Exatamente. E aí no início do vídeo, igual eu falei, eu falei assim, que eu sou apaixonado por você. Porque daí eu começo a ter, as minhas referências começam a mudar. Tipo assim, eu começo a ver quem que eu acho legal. Você, eu acho bárbaro os seus looks, o seu Instagram, tudo. E aí eu falei, não, eu preciso gravar com ela e quero saber a desconstrução da gata. Quando que, você tem quantos anos, Doug? 28. 28. Quando que você se desconstruiu, falou assim, cara, vou usar cropped, vou usar isso, vou usar aquilo? Ah, amiga, foi um processo, assim, também. Assim, eu vim do interior, então eu não tinha muitas referências gays, não tinha muitas referências, né? Tipo, não conhecia pessoas gays, não conhecia pessoas trans. Então, quando eu saí de Cascavel, que eu fui pra Curitiba, que eu comecei a ter acesso com pessoas, né? Tipo, com LGBTQIA+, artistas, assim, minha cabeça... Abriu. Abriu. E eu acho que eu me privei tanto também de muito... Eu sempre fui uma criança muito espontânea, muito alegre de dançar. E eu percebi, assim, na minha adolescência, uma fase em que eu fui meio que me contraindo, assim, um pouco, sabe? Então, quando eu saí da casa da minha mãe, que eu fui pra Curitiba, que eu tive acesso a essas pessoas, eu comecei a me inspirar em pessoas, em artistas e tudo mais. Comecei a desenvolver meu trabalho também com arte. Eu acho que aí eu comecei a me permitir experimentar coisas, sabe? Então, comecei... Sei lá, até pra mim, calça skinny, na época, já era, sei lá, um... Um tabu. Um tabu, assim. Eu usava... Era bem... Nossa, hoje calça skinny pra gente é a coisa mais... Amiga, nossa. Vai comportada, vai de calça skinny. Eu já tô voltando pras calças largas, de tanto que eu vi é que vai, mas enfim. Então, eu comecei a usar, tipo, experimentar nas peças. Aí, depois que eu mudei pra São Paulo, aí eu comecei a ir um pouquinho além também, que daí tem isso, conhecendo outras marcas, conhecendo pessoas de fora, até inspirações também de fora. A gente vai se inspirando, assim, também, né? Ô, Doug, presta atenção. A gente tá numa bolha. Belíssima. É, eu gosto de usar minhas coisas que eu tô usando, você gosta dos aços que você tá usando. Enfim, só que se a gente parar e pensar em grandes aços, até mesmo lá fora, a gente tem o David Bowie, que, tipo, que é super isso que a gente faz. Sabe, entrevistando essa semana, o Lucas Jagger, filho da Luciana, do Mick Jagger, eles pintam a unha, o João Guilherme, eles pintam a unha, usam não sei o quê, e eles falam assim, cara, o povo olha pra gente e fala assim, você é gay porque você tá fazendo isso. É que é bem isso, a gente entra numa bolha também, que pra mim, assim, eu já nem sei mais o mesmo, imagina, gente, uma unha pintada, o povo já... Pra mim já é ridículo você falar que uma pessoa é gay com a unha pintada. Só que pra fora da nossa bolha, é... E aí, voltando ao caso do David Bowie, por exemplo, David Bowie, Fred Mercury, olha as roupas que ele usava. Muito, a gente tem muitas referências, né? Até, tipo, Elton John também. Elton John. É, então, a gente vem tendo muitas referências, só que é muito difícil. A gente vê essas pessoas, a gente parece que só o artista também pode usar isso, sabe? Só, tipo, um, ah, ele é cantor, ele é não sei o quê. É, não deixa ser total. Mas eu acho que é bem isso, eu acho que a arte leva a gente a ter mais liberdade um pouco também, sabe? Leva a gente a se questionar mais, leva a gente a se conhecer mais. Mas você acha que esses grandes artistas, eles também passam por muita... Porque na época do Fred Mercury, essa galera, não tinha internet. Mas você acha que eles também tinham muita galera, tipo assim, por que você tá usando isso, não sei o que lá? Porque o ponto que eu quero chegar... Eu acho que sempre teve, sempre vai ter também, sabe? Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, eu nunca tive mais livre, eu nunca tive tão feliz, tô usando o que eu quero, como eu quero, e eu vou continuar assim. Só que a galera, tem muita gente que continua, por que você tá usando isso, você tá horroroso, não sei o que lá? Gente, se você comentar, gostei, não gostei, não sei o que lá, até vai. Mas assim, eu tô usando o que eu quero. Isso se você perguntou também, né? Eu quero, eu nem perguntei. É, então, tipo, se você nem perguntou, gato, eu já não tô um pouco estudante, sabe? Você vai em perfil de fofoca, tipo assim. Eu tô me trouxendo esse espelho em casa, assim, eu saio de casa, só depois de ter me olhado 500 vezes no espelho, então eu sei muito bem como eu tô. Eu sei que tô uma grande gostosa, entendeu? Uma grande gostosa. Gente... Não tem que falar que eu tô feia, sei lá. Mas é sobre isso, eu visto como eu quero. Você que tá me assistindo, você vai se vestir como você quer. E olha, e é uma desconstrução diária, porque assim, eu sou formado em moda. Eu era uma pessoa que há um tempo atrás falava assim, não, você tem que ser magra, você tem que usar isso, você tem que usar aquilo. Magra o caramba! Você é o corpo que você quiser, você é linda do jeito que você quiser. Magra, gorda, baixa, alta. Então é tudo uma grande construção, porque a sociedade nos coloca, nos educa de uma forma. Quando eu estudei, imagina, quando eu estudei moda 20 anos atrás, ou você era Gisele Bündchen, ou você não era nada, igual eu sou baixinho. Me fodiu. E tipo, não é sobre isso, não é isso. E a moda também, cada um faz a sua, né? É, eu acho que é muito disso mesmo, assim, também. Eu acho que até nessa época era época de regras, assim, também, né? Tipo, de, ai, gorda não pode usar estampada, ou listrado. Listrado é só pra gente não sei o quê. Listrado tem que ser pra cima, pra alongar, pra esticar. A gente tinha todas essas regras, assim, né? Que, tipo, sei lá, não sei se eu fui me desligando também, ou eu não vejo mais tanto isso, assim. Eu acho que é os dois. Você, provavelmente, tá se desligando igual você falou, tá se encontrando, tá sendo mais livre. E graças a Deus, em passos muito pequenos, mas a moda tá mudando. Tipo, assim, hoje em dia a gente vê muitas mulheres gordas em capa de vogue, a gente vê pessoas de outro estilo, e antigamente, tia, né? Imagina. Total, e eu até vejo esse recorte, assim, também, em questão a mim, assim, sabe? Eu me vejo ainda como esse, né, tipo, um homem branco, extremamente privilegiado, e assim, com um corpo totalmente padrão. Então eu vejo que, assim, os olhos, eu sempre, nossa, que incrível, meu Deus, o que arrasou, que transforma, tipo, que uma galera tá usando isso há muito tempo também, só que daí é bem olhado com aqueles olhos, ai, da feminada demais, ai, não sei o quê, né? É muito isso, assim, a gente começar a entender que todos os corpos podem usar tudo, e que, tipo, tudo tá bem, todo mundo. E o que importa é você se sentir bem, sabe? Exatamente. Você se olhar e tá confortável. E tudo é uma evolução, e tudo parte, ô, Doug, dessa conversa que a gente tá tendo, porque a gente vai chegar em algumas pessoas. As pessoas vão ver e vão refletir o que a gente tá falando. Porque você usou, por exemplo, ou você falou assim, ai, é feminada demais, não sei o quê lá. Eu já fui uma dessas pessoas que, tipo assim, eu falava assim, não, eu quero másculo isso e aquilo. Não, eu também, eu comecei a malhar muito novo exatamente por causa disso, assim. Fui tentando podar, tudo, o máximo de feminino, qualquer coisa que desmanhecava. Eu era uma criança que tinha um cabelo muito comprido, assim, quando era novinho, amigo, eu tinha um cabelo na barriga, fazia prancha, assim, com aquela quarta série. Confundia, perguntava pra minha mãe, ai, que linda tua filha, nananã. A sorte também, meus pais sempre foram muito abertos também. Sei lá, desde pequeno eu já fui me podando e tentando, sei lá, ser mais masculino, sabe? Mas hoje você tá cagando, né, amigo? É, hoje eu tô cagando, assim. Esse, tipo, o corpo que eu vejo que é bem masculino, que eu acho que é isso que é o impasse, assim, também, às vezes. É, tipo, é uma coisa que eu já malhava desde novinho que eu sempre tive, sabe? Então, mas é isso, assim, hoje eu vou, eu tento cada vez mais resgatar esses pontos femininos em mim que eu fui, tipo, cortando fora, sabe? É, que na verdade não são nem pontos, são coisas que você tá tentando resgatar o você, que você tirava. Características que os outros, né, que são os outros. Exatamente. Sempre tudo começa a partir da visão do outro, né, quando o outro te põe um peso em cima, né? Exatamente. Nossa, mas isso é feminino, né? Aí você vai pondo na cabeça, no fundo, de que isso é feminino. E qual o problema, gente, todo mundo tem um lado masculino, um lado feminino, você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser, enfim, qualquer pessoa. Me fala uma coisa, a gente tava falando, então, você acha que mesmo essas pessoas ouviram muito? Eu acho que sim, ainda mais naquela época em que tudo era, sabe? Só que eu acho que é bem isso, eu acho que muitas vezes eles deviam viver numa bolha, a gente vive numa bolha também, que a gente vai, que nem, hoje eu não escuto mais, sabe? Tipo, eu não escuto mais. Mas você não vê em comentários? Amigo, eu não recebo, sabia? Pois é, na minha eu não recebo, mas um exemplo, eu fui no aniversário agora, você viu? Põe aquele, são a roupinha minha, da Tcherry Mugler, que eu tava. Gente, eu achei tudo, esse bórezinho da Mugler era assim, meu sonho, que eu vou ter que me emprestar um dia. Óbvio, bóra, calça, tudo. E aí, as pessoas, muita gente que me viu e amigos mandou mensagem, Fernanda Mota, maravilhosa, me mandou um áudio, você tava maravilhosa, você tava linda, não sei o que lá. Só que aí, os perfis de fofoca, todo mundo posta as fotos. E aí, você vai olhar os comentários dos perfis de fofoca, assim, se você tiver com uma gilete, você corta o teu pulso, e assim, vai embora. É que é bem isso também, eu graças a Deus não tenho, sei lá, uma visibilidade tão um pouco maior, eu acho que é bem isso. É um pouco maior que o povo que não vê, ele já choca e já vai destilar tudo, toda a percepção, toda a merda que ele tem guardada na cabeça, ele já vai ver a imagem e já vai destilar, né? Ele não sabe quem você é, não sabe de onde você veio, não sabe o que você faz. Não, e na cabeça das pessoas, elas sabem exatamente tudo isso que você falou, porque elas imaginam, elas veem o Matheus Massafera e falam assim, me colocaram numa caixinha, que falou assim, o Matheus é isso e acabou. E daí sempre vem pro ponto de, tipo, ai, quer chamar atenção, né, tipo, ai, porque, nossa, pra que isso? Você não vê as meninas de micro saia, você não vê as meninas de top, você não vê as coisas de coisa, por que que as bi não pode usar? Exato, amigo. Ou extra também, se quiser, e assim... É, por que que só determinado o pessoal pode usar, né? É. E é bem isso, eu acho roupa, de fato, pra mim, roupa não tem gênero há muito tempo, tá? Abaixo até esse lance de, tipo, ai, roupa sem gênero no sexo, pra mim, tipo... Porque daí, às vezes, eles muitas vezes põem a sua roupa larga, né, aí faz um camisetão e daí é o sem gênero. É, não, achei de gênero essa, é maravilhosa que você está. Eu sempre comprava na sessão, na ala feminina, na masculina, na infantil, sei lá, em qualquer lugar, tipo, que eu achasse uma roupa que me servisse, que eu gostasse, tipo, né? Mas é isso mesmo. Gente, você veste maravilhoso, continua assim, arrasando. Eu falei com ele que a gente ia combinar de sair um dia pra gente fazer... Se montar. Se montar. Gente, presta atenção, eu fiz faculdade de moda, eu fui uma das pessoas que ficava colocando regra. E hoje eu olho pra trás, aquilo que eu falei, eu não me arrependo, porque tudo precisou pra eu ter uma maturidade que eu tenho. Inclusive, pra gente estar aqui conversando, pra eu estar fazendo esse quadro, pra eu querer, tipo, travazar, sair da bolha. Então, acho que tudo tem o seu tempo. A moda, cada um faz a sua. Você pode não gostar do que eu tô usando, você pode não gostar do que o Goldo tá usando, e eu posso não gostar do que você tá usando. Só que o que você tá usando é problema teu, o que eu tô usando é problema meu, o que ele tá usando é problema dele. A gente tem esse, ó, não gostou do meu look? Elogia o cabelo, não gostou do cabelo, elogia o tênis. Não gostou do tênis? Elogia o cenário do fundo. Não gostou de nada? Só passa, tua vida não vai mudar. É que vale, amigo, você não sei porquê, o povo perde tempo ainda, né, querendo dar pitaco. É sobre isso. Beijo! Beijinhos. Tchau, 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 tchau.